Hoje, e não amanhã, prefiro que partilhes comigo uns poucos minutos, agora que estou vivo, e não uma noite inteira quando eu morrer. Prefiro que apertes suavemente a minha mão, agora que estou vivo, e não apoies o teu corpo sobre mim quando eu morrer. Prefiro que faças uma só chamada, agora que estou vivo, e não faças uma inesperada viagem quando eu morrer. Prefiro que me ofereças uma só flor, agora que estou vivo, e não me envies um formoso ramo quando eu morrer. Prefiro que levemos ao céu uma oração, agora que estou vivo. Prefiro que me digas umas palavras de alento, agora que estou vivo, e não um dilacerante poema, quando eu morrer. Prefiro escutar um só acorde de piano, agora que estou vivo, e não uma comovedora serenata quando eu morrer. Prefiro que me dediques uma leve prece, agora que estou vivo, e não um político epitáfio sobre a minha tumba, quando eu morrer. Prefiro desfrutar de todos os mínimos detalhes, agora que estou vivo, e não de grandes manifestações quando eu morrer. Prefiro escutar-te um pouco nervoso, dizendo o que sentes por mim, agora que estou vivo, e não um grande lamento, porque não o disseste há tempo, agora que estou morto. Aproveitemos os nossos seres queridos, agora que estão entre nós, meditemos, desconheço a autoria desse maravilhoso texto. Amém. Amém.